E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o fim da guerra de consoles, ou pelo menos seria se esse projeto fosse aprovado, né? Oficializado É o seguinte, um engenheiro americano eletrônico, se não me engano, ou sei lá, seria só um inventor maluco Que se chama Ed Zerry, que ele já é conhecido por fazer versões notebook dos consoles de videogame Então ele fez, por exemplo, um Playstation 3 embutido em uma maleta de notebook Onde você simplesmente abre essa maleta, certo? E você tem um Playstation 3 ali e você pode jogar ele em qualquer lugar Ele fez também um Xbox 360, ele fez um Playstation 4, ele fez um Xbox One E agora ele fez o que ele chama de Playbox, pessoal O Playbox, o que que é? É uma junção do Playstation 4 e do Xbox One em um só equipamento, mano Ele garante que todas as saídas de venturação são suficientes Tem uma tela, né? Tem uma tela pra você jogar Então você liga a tela, liga o console e você pode jogar um dos dois consoles de cada vez Ou, se for a sua opção, você pode colocar o cabo HDMI, pois tem uma saída HDMI E não utilizar essa tela e sim qualquer televisor externo Então você tem os dois consoles em um só, fácil de transportar, portátil Você joga em qualquer lugar, tem todas as funcionalidades online normalmente De acordo com ele, como eu falei, então, a ventilação tá ok Você tem o drive do CD do lado direito para o Xbox One e do lado esquerdo para o Playstation 4 Mano, é incrível, tá, pessoal? Eu, honestamente, eu fiquei de queixo caído quando eu vi o projeto dele Ele fala que tem alguns problemas, por exemplo, que é muito pesado e é muito grande, né? Afinal de contas, você tem dois consoles dentro de um só Ele é bem alto, assim, vocês vão ver nas imagens Que ele é bem alto e que ele é bem espesso Porém, ele é completamente funcional O cara testa, ele mostra como funciona Você precisa conectar na energia Então algumas pessoas questionam qual que é a utilidade disso Afinal de contas, você ainda precisa ligar ele na energia, certo? Então, pô, se eu preciso ligar ele na energia, não é em qualquer lugar Mas, hoje em dia, a maioria dos lugares tem fontes de energia Então você teria, sim, como ligar ele numa fonte de energia e jogar tanto o Xbox One como o Playstation 4 em qualquer lugar Outro problema que eu vejo é com relação ao... Dependendo de onde você for usar, por exemplo, sei lá Você vai usar num avião que tem uma fonte de energia Você tá numa primeira classe cabulosa lá E você vai ter algum disco rodando ali E é bem provável que dê o choque, né? Dê o balanço, dê o tremor do bagulho E aí você vai acabar perdendo a sua mídia física Também tem o fator de conexão que nem sempre vai estar acessível Logicamente, eu acho que a tecnologia evoluindo A gente vai ter mais fontes de energia E mais fontes de conexão com a internet Então, um equipamento desse daqui uns 5, 6 anos Vai ser um bagulho animalesco, tá ligado? Hoje eu já achei animal Eu já teria um desse Eu acho uma economia de espaço animal Eu achei um design bem legal, assim Ele ainda dá uma trabalhada no design Ele fala o motivo de trabalhar nas cores e tal É meio feião, assim Não é tão bonito quanto cada console individualmente Mas vem de uma junção dos dois Eu achei muito da hora Obviamente que a comercialização desse produto não é legalizada Eu não sei se ele vai dar algum jeito de Namuki ali Fabricar alguns Mas se ele fizesse também Pelo que ele falou Ele gastou um mês desenvolvendo esse sistema todo Então, sairia muito caro Pra você encomendar um desse Por mais que ele estivesse negociando E é que nem eu falei Não seria aprovado nem pela Sony Nem pela Microsoft Afinal de contas Você quebra todo o sistema de competição de mercado Que existe entre os dois consoles Olha, na boa Já seria caro lá nos Estados Unidos Você ter um desse Se você fosse comprar um desse aqui do Brasil Você teria que pagar mais ou menos o equivalente a um carro Acredito eu É um equipamento de tecnologia muito grande Com muita potência Mas também É de se pensar Pois o Ed Zero Que como ele que produziu Ele poderia otimizar algumas coisas Por exemplo, HD Ou com algumas coisas do tipo Cara, eu achei animal Honestamente Eu fiquei com vontade de ter um desse Eu não pagaria a fortuna Que ele cobraria pra vender um desse Que ele não vai vender De acordo com ele Mas Eu não pagaria Mas que eu achei animal Eu achei E que eu vejo um futuro cabuloso Num equipamento desse Eu vejo Enfim Eu vou deixar o link completo Pra que você possa ver as coisas com o áudio E a explicação do Ed Infelizmente em inglês Aí na descrição Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não se esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu